Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forrova queijada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forrova queijada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Deixei tudo nessa vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada É o forró, mastro escolente É o forró, mastro escolente Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forrova queijada, pois tá cheio de mulher Vou levando minha vida como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forrova queijada, pois tá cheio de mulher Vou levando minha vida como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forrova queijada, pois tá cheio de mulher Vou levando minha vida como levo uma boiada Fui um forró Seu Malakias e Maria Benta quase me mata com seu peba na pimenta Zé Caxanga era o tocador, mas só tocava Tinha pra mais de quinhentos convidados 267, 277, 277, 277, 278, 277, 288 Tá enganado? 268, 277, 277 Oche, fica calado É 277, 277, 267 Tá enganado? Ninguém botou no forró, todo 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 É um forró, tudo Destruz com leite! Destruz com leite! Destruz com leite! Destruz com leite! Com fãs sujos de poeira e molhadinha de suor A negatinho, um remelexo da muléstia Não faltava uma festa e nem podia escutar Um zabombeiro, um triângulo e um sanfoneiro Nem barro para um terreiro que a nega já tava lá Uma bela noite antes de acabar a festa A nega deu de testa com tal de manebrear Cabra que tava, murro em ponta de vaca Chamou a nega nas vitracas E o resto eu não posso mais cantar É o forró mastro com leite Uma bela noite antes de acabar a festa De manebrear Cabra que tava, murro em ponta de vaca Chamou a nega nas vitracas E o resto eu não posso mais cantar Ai, não é pra acertar Ai, não é pra acertar Ai, não é pra acertar Não, deixa eu chegar pra cá Ai, não, calma, calma Nada disso Ai, a fígula Ai, não, tá aí Ai, não, não é pra brincadeirinha Nada disso Chega, é a verão, tem que rezar, minha filha Ai, não, vai devagar Nada disso Cheguei pra cá O amor surgiu em nós E fomos nessa caminhada De amor numa jornada Nada importava Se eu tinha só você Qualquer distância que existia Você voltava pra me ver Fazia o que podia Só pra me ver feliz E o tempo foi passando Fomos nos acomodando E tudo aos poucos Foi mudando entre nós E transformou em espinhos As flores que existiam Você buscava em outros braços Novas paixões E veio as brigas Veio noite e solidão Como aceitar que você Tinha outra paixão Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Que você amava E veio as brigas Veio noite e solidão Como aceitar que você Tinha outra paixão Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Que você amava É o forró Pastruz com leite Qualquer distância que existia Você voltava pra me ver Fazia o que podia Só pra me ver feliz E o tempo foi passando Fomos nos acomodando E tudo aos poucos Que você Que você amava Que você amava E veio as brigas Veio noite e solidão Como aceitar que você Tinha outra paixão Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Que você amava Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Que você amava Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Que você amava Então lutei por esse amor É o forró, meu véi Pastruz com leite, minha véia Quando a gente namorava Você era uma princesa Ah, meu Deus, eu me afobava Diante de tanta beleza Era um tal de roupa nova Um tal de perfume francês Que eu quase nem aguentava Pensando na primeira vez Em choval todo de renda Com o nosso nome bordado Você era a minha prenda Eu, o feliz premiado Era amor pra toda vida Amor pra mais nunca acabar Você bela e bem vestida E eu tão ancho a te adorar E agora que já faz muito tempo Que a gente casou Você não se cuida Você relaxou Até parece que brigou com o espelho Sua cabeça tá sempre com bob Sua caçola rasgada Da noite de dia Ela é hobby Fala que seja Que a vida é dura E criar filhos Tira a formosura Mas se você não enfeitar O maracá Eu não posso tocar Sua cabeça tá sempre com bob Sua caçola De um lado Ela sobe E a camisola rasgada Da noite de dia Ela é hobby Fala que seja Que a vida é dura E criar filhos Tira a formosura Mas se você não enfeitar O maracá Eu não posso tocar Enquanto eu andava de bob A sua barriga crescia Enquanto eu lavava A calçola que sobe A sua cueca eu febia Enquanto a minha camisola Era o hobby Que eu usava De noite de dia Você se deitava na cama Virava pra um lado Feidava e dormia Enquanto eu criava os meninos Você só pensava em cachaça Passava o fim de semana Jogando baralho e dominó Na praça Se eu briguei com o espelho Você também brigou Se eu fiquei de joelho Você rastejou Se eu briguei com o espelho Você também brigou Se eu fiquei de joelho Você rastejou Se eu era uma princesa Você principiou Se eu era perfumada Como um botão de flor Não era fingimento Foi tudo por amor Nenhum dos dois tá certo Nenhum dos dois errou Se você é do jeito que é Eu sou do jeito que sou Se você tá do jeito que tá Eu tô do jeito que tô Se você é do jeito que é Eu sou do jeito que sou Se você tá do jeito que tá Eu tô do jeito que tô Se eu briguei com o espelho Você também brigou Se eu fiquei de joelho Você rastejou Se eu briguei com o espelho Você também brigou Se eu fiquei de joelho Você rastejou Se eu briguei com o espelho Você também brigou Se eu fiquei de joelho Você rastejou Se eu briguei com o espelho Você também brigou Tô esperando por você Tirei a chave e arranquei a fechadura Pra ver você de encontro a minha solidão Tô esperando por você a qualquer hora, amor Pode bater na porta do meu coração Tirei a chave e arranquei a fechadura Pra ver você de encontro a minha solidão Vem depressa que eu já tô contando as horas Tic-tac no relógio da paixão Vem cantar ao meu ouvido aquela música Maravilhosa pra mim na meu coração Vem depressa que eu já tô contando as horas Tic-tac no relógio da paixão Vem cantar ao meu ouvido aquela música Maravilhosa pra mim na meu coração Vem, vem, vem matar a minha sede Vem, vem, vem cuidar do meu amor Vem, vem, vem armar a tua rede Que no meu peito tem um par de armador Vem, vem, vem matar a minha sede Vem, vem, vem cuidar do meu amor Vem, vem, vem armar a tua rede No quarto do meu peito tem um par de armador É o forró, mas cruz com leite Tô esperando por você a qualquer hora, amor Pode bater na porta do meu coração Tirei a chave e arranquei a fechadura Pra ver você de encontro a minha solidão Tô esperando por você a qualquer hora, amor Pode bater na porta do meu coração Tirei a chave e arranquei a fechadura Pra ver você de encontro a minha solidão Vem depressa que eu já tô contando as horas Tic-tac no relógio da paixão Vem cantar ao meu ouvido aquela música Maravilhosa pra mim na meu coração Vem depressa que eu já tô contando as horas Tic-tac no relógio da paixão Tic-tac no relógio da paixão Vem cantar ao meu ouvido aquela música Maravilhosa pra mim na meu coração Vem, vem, vem matar a minha sede Vem, vem, vem cuidar do meu amor Vem, vem, vem armar a tua rede Que no meu peito tem um par de armador Vem, vem, vem matar a minha sede Vem, vem, vem cuidar do meu amor Vem, vem, vem armar a tua rede No quarto do meu peito tem um par de armador Vem, vem, vem matar a minha sede Vem, vem, vem cuidar do meu amor Vem, vem, vem armar a tua rede Que no meu peito tem um par de armador Vem, vem, vem matar a minha sede Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Todo dia você vem Me falando de chamego Como é bom se agarrar Aí eu penso depois Que o xodó de nós dois Muito problema vai dar Que o xodó de nós dois Muito problema vai dar Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Tô pra não aguentar Os carinho que ela me faz Já perdi a minha paz Desse jeito não aguento Pra casar não faço força Pois todo xodó de moça Só termino em casamento Pois todo xodó de moça Só termino em casamento Eu não pego corda Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Acho mulher cem por cento Mas não gosto de azar De bumbu na rede dela Num xodózão de lascar Vou fungando e dando cheiro Vida boa é de solteiro Meu negócio é namorar Vida boa é de solteiro Meu negócio é namorar É o forró mastruz com leite Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Acho mulher cem por cento Mas não gosto de azar De bumbu na rede dela Num xodózão de lascar Vou fungando e dando cheiro Vida boa é de solteiro Meu negócio é namorar Vida boa é de solteiro Meu negócio é namorar Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Não adianta me agradar Que eu não caso não Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Eu não pego corda Que eu não sou cacimbão Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica sem vergonha e faz tudo o que ela quer Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica teimoso, eu vou dizer como é que é Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica sem vergonha e faz tudo o que ela quer Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica teimoso, eu vou dizer como é que é Vai já lavar o prato Eu lavo, mas não enxugo Vai balançar o menino Eu balanço, mas não canto Vai já fazer o mingau Eu faço, mas não esfrio Tá me dando um arrepio, eu vou largar esse bicho Vai logo, vai reacato Eu barro e não apanho o lixo Não me deixe de besteira, vai logo pra cozinha Eu vou e morro dizendo a última palavra é a minha E vai gritá-la com os parentes seus Na minha casa quem cantar de galo é eu E vai gritá-la com os parentes seus Na minha casa quem cantar de galo é eu E tem mais, me leve já pro forró Eu levo, mas tem que ser mastro escolente Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica sem vergonha e faz tudo que ela quer Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica teimoso, eu vou dizer como é que é Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica sem vergonha e faz tudo que ela quer Triste do homem que é mandado por mulher O cabra fica teimoso, eu vou dizer como é que é Vai já lavar os pratos Eu lavo, mas não enxugo Vai balançar o menino Eu balanço, mas não canto Vai já fazer o mingau Eu faço, mas não esfrio Tá me dando um arrepio, eu vou largar esse bicho Vai logo, vai reacato Eu barro e não apanho o lixo Não me deixe de besteira, vá logo pra cozinha Eu vou e morro dizendo a última palavra é a minha Não me deixe de besteira, vá logo pra cozinha Eu vou e morro dizendo a última palavra é a minha E vai gritá-la com os parentes seus Na minha casa quem cantar de galo é eu E vai gritá-la com os parentes seus Na minha casa quem cantar de galo é eu Tu canta de galo coisa nenhuma, rapaz Não canta o quê? Aqui quem manda sou eu Tu manda nada aqui, rapaz Eu mando, saia já de perto de mim Porque a última palavra aqui é minha É minha Minha, meu fã Aqui quem manda sou eu Eu que mando a mim Eu que mando a mim Você tá pensando o quê? Eu mando E saia já daqui O quê? Já vou! Tiraram vocês de mim Como o brinquedo de uma criança Apagaram nosso sonho, nossa esperança Tiraram vocês de mim Como um pássaro que voa lá no alto E eu te olhando sem poder te alcançar Eu te amei Como nunca ninguém te amou Te dei todo o meu calor Só queria te ver feliz Se te amar por pecado ao meu senhor Meu coração é um pecador Porque eu não te esqueci Desejo de coração Que outra te ame tanto como eu te amei Que possa te dar tudo o que eu nunca te dei Se um dia me encontrar Não precisa falar nada, tento entender O que vale nessa vida é ter poder E eu perdi você Eu te amei Como nunca ninguém te amou Te dei todo o meu calor Só queria te ver feliz Se te amar por pecado ao meu senhor Meu coração é um pecador Porque eu não te esqueci É o forró mastruz com leite Se um dia me encontrar Não precisa falar nada, tento entender O que vale nessa vida é ter poder E eu perdi você Eu te amei Como nunca ninguém te amou Te dei todo o meu calor Só queria te ver feliz Só queria te ver feliz Se te amar por pecado ao meu senhor Meu coração é um pecador Porque eu não te esqueci Eu te amei Como nunca ninguém te amou Te dei todo o meu calor Só queria te ver feliz Se te amar por pecado ao meu senhor Meu coração é um pecador Lembra quando a gente era criança E você usava trança E um vestido bordadinho de algodão Eu chorava por um pirulito Meu coração hoje dá gritos Quando vejo você Eu Jeitinho doce Dia rico Dia rico na abelha Mas se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua Na mesma rua que eu Lembra quando eu ia no jardim Despedalando uma rosa Só pra saber Se você gostava de mim Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Hoje eu sou uma mulher É o forró É o forró Mastro Solente Lembra quando a gente era criança E você usava trança E um vestido bordadinho de algodão Eu chorava por um pirulito Meu coração hoje dá gritos Quando vejo você Jeitinho doce Dia rico na abelha Ah, se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua que eu Jeitinho doce Dia rico na abelha Ah, se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua que eu Lembra quando eu ia no jardim Despedalando uma rosa Só pra saber Se você gostava de mim Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Hoje eu sou uma mulher Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Hoje eu sou uma mulher Bem me quer E mal me quer Tá vendo aquela estrema cruzando o céu? Tá vendo aquela estrela cruzando o céu? Deixando o brilho forte em forma de véu Serão nossos destinos em algum lugar Marcados pela vida irão se encontrar Acho que estou apaixonada, acho que estou namorada Acho que ainda sou louca por você Acho que estou apaixonada, acho que estou namorada Acho que ainda sou louca por você Acho que nossa história não terminou Afinal foi muito forte esse caso de amor Quem sabe as estrelas vão contemplar Nós dois no infinito em algum lugar Acho que estou apaixonada, acho que estou namorada Acho que ainda sou louca por você Acho que estou apaixonada, acho que estou namorada Acho que ainda sou louca por você É o forró mastro com leite É o forró mastro com leite Quem sabe as estrelas vão contemplar Nós dois no infinito em algum lugar Acho que estou apaixonada, acho que ainda sou louca por você Acho que estou apaixonada, acho que ainda sou louca por você Acho que ainda sou louca por você Acho que estou apaixonada, acho que estou namorada Acho que ainda sou louca por você É o forró mastro com leite É o forró mastro com leite Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Que chorar com você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada É o forró mastro com leite É o forró mastro com leite É o forró mastro com leite Não quero mais saber de você De você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Que chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Água de chuva é sangue Pra quem vive Pra quem vive no sertão Água de chuva é fogo Quando inunda a cidade Pra quem mora nos barracos Água de chuva é lágrima Água de chuva é um rio Deixando pra trás Deixando pra trás o sertão São pingos de suor De quem perdeu a plantação É a barragem da saudade Sangrando no coração Água de chuva é a morena Molhadinha na ladeira Água de chuva é céu Pro homem que ajeita a goteira Água de chuva é um inferno Pra quem dá festa e feira Água 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 É o forró Mastro Scolete Água de chuva é sangue Água de chuva é sangue Pra quem vive no sertão Água de chuva é fogo Conveno da cidade Pra quem mora nos barracos Água de chuva é lágrima Água de chuva é um rio Água de chuva é um rio Deixando pra trás o sertão São pingos de suor De quem perdeu a plantação De quem perdeu a plantação É a barragem da saudade Sangrando no coração Água de chuva é a morena Molhadinha Molhadinha na ladeira Água de chuva é céu Pro homem que ajeita a goteira Água de chuva é um inferno Pra quem dá festa e feira Água 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 Terezinha Quanto mais beijo dá vontade de beijar Terezinha, esse calor vai me matar Me matar de saudade dessa menina O que é que eu faço viajar é minha sina Mas a distância se mede pelo olhar Terezinha, esse calor vai me matar Mas a distância se mede pelo olhar Terezinha, esse calor vai me matar Como é quente o beijo dessa menina Igualzinho ao calor de Terezinha Quanto mais beijo dá vontade de beijar Terezinha, esse calor vai me matar Quanto mais beijo dá vontade de beijar Terezinha, esse calor vai me matar Me matar de saudade dessa menina O que é que eu faço viajar é minha sina Mas a distância se mede pelo olhar Terezinha, esse calor vai me matar Mas a distância se mede pelo olhar Terezinha, esse calor vai me matar É um forró mastruz com leite Teresina, ai, ai, ai Como é quente o beijo dessa menina Igualzinho ao calor de Teresina Quanto mais beijo dá vontade de beijar Teresina, esse calor vai me matar Quanto mais beijo dá vontade de beijar Teresina, esse calor vai me matar Me matar de saudade dessa menina O que é que eu faço viajar é minha sina Mas a distância se mede pelo olhar Teresina, esse calor vai me matar Mas a distância se mede pelo olhar Teresina, esse calor vai me matar Como é quente o beijo dessa menina Igualzinho ao calor de Teresina Quanto mais beijo dá vontade de beijar Teresina, esse calor vai me matar Quanto mais beijo dá vontade de beijar Teresina, esse calor vai me matar Me matar de saudade dessa menina O que é que eu faço viajar é minha sina Mas a distância se mede pelo olhar Teresina, esse calor vai me matar Mas a distância se mede pelo olhar Teresina, esse calor vai me matar Mas a distância se mede pelo olhar Teresina, esse calor vai me matar Mas a distância se mede pelo olhar Saí de casa com um mapa do tempo Desenhado na palma da minha mão Seguindo a linha que conduz o meu destino Trago um sonho de menino cá dentro do coração Saí de casa com um mapa do tempo Desenhado na palma da minha mão Seguindo a linha que conduz o meu destino Trago um sonho de menino cá dentro do coração Eu sigo meu caminho tortuoso nas asas do vento Igual ao mulambo bailando ao relento De galho em galho à procura de amor Apenas quero aquela luz que alumia Aquele acorde maior daquela melodia Cansada de sol, de tanto lamento, de tanto esperar Aquele teto, aquele paradeiro Aquela sombra pra me amparar Aquela brisa entrando na janela E o sorriso dela joga tristeza pra lá Aquele teto, aquele paradeiro Aquela sombra pra me amparar Aquela brisa entrando na janela E o sorriso dela Ela joga tristeza pra lá É o sorriso do leite Saí de casa com o mapa do tempo Desenhado na palma da minha mão Seguindo a linha que conduz o meu destino Trago um sonho de menino cá dentro do coração Saí de casa com o mapa do tempo Desenhado na palma da minha mão Seguindo a linha que conduz o meu destino Trago um sonho de menino cá dentro do coração Eu sigo meu caminho tortuoso nas asas do vento Igual ao mulambo De galho em galho à procura de amor Apenas quero aquela luz que alumia Aquele acorde maior Aquela melodia cansada de sol De tanto lamento, de tanto esperar Aquele teto, aquele paradeiro Aquela sombra pra me amparar Aquela brisa entrando na janela E o sorriso dela Joga tristeza pra lá Aquele teto, aquele paradeiro Aquela sombra pra me amparar Aquela brisa entrando na janela E o sorriso dela Joga tristeza pra lá Música 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 Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você quem quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Música Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você quem quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você Deixar de ser tão mandona Agora pede pra voltar pra mim Eu te respondo assim Vai, dona dona Este é o forró Música Música Não adianta me pedir pra eu voltar Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você Deixar de ser tão mandona Agora pede pra voltar pra mim Eu te respondo assim Vai, valeitona Valeitona, valeitona Valeitona, valeitona Valeitona Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você quem quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você quem quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você Deixar de ser tão mandona Agora pede pra voltar pra mim Eu te respondo assim Vai, valeitona Vai, valeitona Vai, valeitona